O presidente Jair Bolsonaro sancionou na noite de ontem a lei orçamentária de 2021 que fixa despesas e traz a previsão de receitas do governo federal para este ano. A medida destrava investimentos e vai permitir ações de apoio aos trabalhadores e empresas para reduzir os efeitos da pandemia. O presidente fez vetos parciais que somam quase 20 bilhões de reais. São cortes em emendas parlamentares e despesas do governo. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, esse dinheiro vetado será remanejado para cobrir despesas obrigatórias que têm risco de ficar com recursos insuficientes como a Previdência Social. Para isso, um novo projeto de lei foi enviado ao Congresso. O governo também fez um bloqueio adicional no orçamento de 9 bilhões de reais, valor que pode ser destravado ao longo do ano.